Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo! Estamos aqui, acabamos de pintar o nosso aro aqui da nossa motinha e pintamos todo o pneu. Veja aí, ó, como nós vamos fazer para estar tirando essa tinta do pneu sendo que agora está pintado o aro, como que nós vamos estar fazendo? Neste vídeo aqui eu vou estar mostrando para você como você vai fazer para você tirar essa tinta mas antes de mais nada, deixa teu like, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá então aqui eu tenho nas minhas mãos aqui um galãozinho, o que tem dentro desse galãozinho? Aqui está o segredo pessoal, o segredo que todo mundo pode ter aí dentro da sua casa geralmente, se você não tiver, vai no material de construção e compra esse daqui é um thinner, esse thinner aqui é um thinner muito potente esse thinner aqui é o 13.667 então é um thinner muito forte esse thinner aqui, ele é um thinner para diluir galvite, beleza? Vai estragar o pneu, ressecar o pneu? Não vai! Eu vou estar pegando um potinho aqui, eu vou usar um pincel esse pincel meu que está um pouco velhinho já e vou estar usando também, você pode estar usando um pano você pode estar usando aí até uma esponjinha eu vou estar usando este potinho aqui para eu colocar o produto aqui dentro ó, não precisa ser muito, mas você... a única coisa que você vai ter que ter que tomar cuidado para não pegar na própria tinta olha aí como que ele sai ó, tá vendo aqui ó olha como que ele já... ó então... ah, mas como que eu vou fazer ó estou passando um pincel aqui só para mostrar para vocês aí ó, você passa um pincel depois você pode dar uma passada assim ó aí você vem com um paninho ou com uma espuma ó pessoal só vai fazendo assim ó que vai saindo tudo ó tá vendo? sai de boa ó só você ir esfregando com o pincel assim ó olha aí ó dá uma esfregada boa e aí dá para você passar ou uma esponjinha assim ó ou até mesmo o pano ok? minha esponjinha que está um pouco suja pessoal ó com o pincel ó você só vai esfregando assim ó o tíneo já vai tirando tudo ó beleza? vai só esfregando aí que ele vai pincelzinho ó aí depois passa a esponjinha olha aí ó agora vou estar só virei o pneu e vou continuar aqui ó beleza ó reparem aí ó aqui saiu tudo ó só no pincelzinho ó só vou esfregando conforme estivesse pintando mesmo ó o pneu ó sai tudo ó depois você passa um pretinho aqui ó no pneu ou pode estar até lavando mesmo ó que já vai ficar top beleza? olha aí ó agora vou ó saiu tudo o nosso a nossa tinta ó a tinta que está aqui saiu tudo beleza? agora vou estar passando aqui um siliconezinho só pra dar uma uma melhorada aí aí pessoal passei um pretinho agora aqui ó só passar um pretinho e olha aí ó ficou top de linha beleza? deixa teu like aí se inscreva no canal